Olá pessoal, acabamos de chegar agora em Lisboa, olha só, o avião está descendo, estou aqui no centro de Lisboa, no aeroporto, ali você pode observar embaixo na marina, olha os prédios, a temperatura hoje está por volta de 16 graus, está frio, é como toda a Europa já nessa época já começa a esfriar, hoje não iremos ficar aqui, vamos pegar um outro voo daqui a pouquinho às 2h20 para que ela vive, para Israel, mas na volta, quando nós voltarmos a Israel, no dia 18, ficaremos então um dia, boa noite aqui em Lisboa, para fazermos o maravilhoso tour aqui pela, dessa linda cidade, aqui embaixo os amigos podem acompanhar a descida então do avião, e, porque logo, logo você também estará aqui conosco com a VPI Turismo, realizando essa grande viagem que está ao seu alcance, para a descida aqui do avião, olha aí pessoal, embaixo está para você ver os prédios, as construções, descendo então, mais um pouquinho já, o avião já pousa, os prédios aqui em Lisboa, como você pode ver, normalmente os prédios são sempre da mesma altura, estilo europeu, várias cidades da Europa, é essa, bom, graças a Deus, chegamos em paz, é, esse nosso primeiro voo aqui em Lisboa, a maior viagem da sua vida, sem dúvida alguma, é com a VPI Turismo, viaje conosco!